Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Gravatariz, você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme GT 5G para fazer um teste de jogo do Free Fire e se você quer saber mais informações sobre o Realme GT, vou deixar o link do primeiro vídeo que é do Genshin Impact, onde eu mostrei mais configurações de como que funciona o Realme GT que ele é o top celular, custo-benefício, top de linha do mundo de 2021 então esse aqui é o mais barato de todos para você que quer jogar aí no mais alto nível e nós vamos aqui agora já mostrar para você a porcentagem de bateria que está aqui para a gente mostrar o quanto de bateria que vai cair aí jogando o Free Fire, beleza? Então nós vamos aqui em bateria e você pode ver que está em 81% vamos abrir aqui o Free Fire e eu vou mostrar aqui para vocês as configurações de gráficos aqui do Free Fire, beleza? Como você pode ver, está tudo no Ultra, no alto, tudo ligado e tudo no máximo tudo no Ultra aqui para a gente jogar o Free Fire, beleza? E a gente também tem aqui o performance do jogo no máximo, está aqui no Game Mode, como você pode ver e aqui está com o GT Mode ativo também esse celular tem 120 frames de tela, mas eu acredito que o Free Fire rode até no máximo 60 então vamos aqui colocar no Ranked no Squad peraí quero Squad aqui ó, isso mesmo aqui então como eu já apertei para rodar o jogo, vamos dar play aqui para a gente ver o quanto que a bateria dele vai cair olha só, rapidão, já está aqui na área do jogo, pronto para a gente jogar como você pode ver, ele corta esse pedaço aqui, aonde que está a câmera para a câmera não atrapalhar aqui na hora do jogo e bora lá para a porradaria vou seguir um cara, porque se a gente for junto, a gente tem mais chance de matar na pistola, né? aí um dos nossos já morreu ó o cara ali ó o brincadeira né como é que a cara tinha escudo o cara botou um escudo e o escudo dele atravessa o tiro aí é sacanagem vou pegar beleza vamos pra porradaria aí o nosso já morreu o Esse time nosso é ruim demais Vamos lá, que agora vai Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o FPS Olha só, 60 FPS, cravado Olha lá, usando nem 40% do GPU e nem 20% da GPU Já mataram um Nosso Deus, a bala dele é forte demais Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá, o leguinho já tá lá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora Olha lá Olha lá Como que cura, hein Como que cura, hein? Cacete Se tivesse A mesma Vamos lá E é isso aí Bichão Então, até o próximo vídeo Abraços Abraços Vamos lá